E aí, essa semana, na verdade essa semana não, semana passada, alguns alunos comentaram Teacher, por que você não faz esses prepositions, já que é um dos pontos fortes do ID e do inglês de 4 e 1 na palma da mão? E faz todo sentido, por que? Prepositions, às vezes a gente se bate por besteira, e hoje a gente vai falar sobre prepositions part 1, por que teacher? Vamos ter part 2, part 3, prepositions é muito importante na hora da comunicação, e é isso que nós queremos trazer para você aqui, a simplicidade do uso da prepositions. E aí, eu quero que você venha aqui com a teacher, já responda aí um hello nos nossos comentários, já diga para a teacher de onde você está assistindo essa live. Oh, hello, dear Victor! Olha só, dear Victor está aqui todas as segundas e quartas, e você, eu também quero ver você aqui com a gente, todas as segundas e quartas, 8 horas, ao vivo com a teacher Nina, para que a gente pratique o nosso inglês e fique cada vez mais perfeito. Nós estamos falando de reading, nós estamos falando de writing, de listening, de speaking, e agora, para melhorar a nossa conversation, é importante a gente trazer para você que está aí nos assistindo, as prepositions e como usar as prepositions corretamente, right? Essa parte é uma parte muito importante, por que teacher? Porque vai ajudar na hora da comunicação. Então, eu preciso entender qual prepositions que a gente vai falar hoje. E aí, eu quero trazer para vocês a prepositions de tempo. Olha só aqui com o teacher. Então, nós temos aqui o nosso ID Connect, que é o nosso objetivo aqui no nosso YouTube, e eu quero que vocês me digam o que vocês entendem por essa imagem daqui, ou essa. O que vocês entendem por essas duas imagens? Conta aí para a teacher. Isso mesmo, é tempo. Então, quais são as prepositions que a gente vai falar hoje? Prepositions of time, preposição de tempo, que geralmente a gente responde a pergunta when. Repeat aí com a teacher, when. Então, a gente vai fazer assim toda vez que a gente vê o when, porque essa mínica vai simbolizar o quando. Então, when. Repeat, when. E quando a gente responde o quando, eu vou responder de manhã, de tarde, de noite, eu vou falar no final de semana. Então, essas são as prepositions que a gente vai usar agora, right? Então, teacher Nina, when. Repeat, when. Vamos lá. Aqui, teacher, eu vou trazer para você um... Olha como é simples. A gente vai falar agora de prepositions de tempo. Então, time prepositions. Lembra que a gente falou sobre part one? Então, time prepositions. Quando usar as preposições de tempo. E aí, agora, a gente vai usar duas delas. In the e at. Só que para isso, eu vou pedir que agora você faça exatamente isso aqui com o teacher. Você vai usar as suas duas mãos. Vai fazer assim, porque a gente vai separar agora o nosso tempo nessas duas mãos da gente. Por que teacher? Porque agora a gente vai memorizar. Então, essa daqui vai ser a mão do in the. E essa daqui vai ser a mão do at. Mais uma vez aí com o teacher. vamos fazendo em casa, ok? In the e at. Alright? E aí, teacher, olha só as minhas imagens. O que vai aparecer aí agora? Exatamente os nossos três dedos de cada mão. Então, olha só que bacana. Olha só que simples. Então, aqui com o teacher, olha só. In the é a mão de cá e at vai ser a mão de cá. Então, teacher, a gente vai agora separar o dia. Quando a gente pensar em separar o dia, a gente vai falar o seguinte. De manhã, de tarde e de tardinha, de noitinha. Então, in the morning, in the afternoon, in the evening. Repete aí com a teacher. In the morning, in the afternoon, in the evening. Mas, teacher Nina, você mudou a pronunciation do in the com o in the. Não foi? Foi sim. Por quê? Quando eu falo in the morning, é porque é uma consoante que vem depois do da. Então, in the morning. Só que aqui eu tenho um conjunto, eu tenho um encontro de vogais. Então, eu vou fazer com que a pronúncia do da vira de. Então, in the morning, in the afternoon, in the evening. Repetiu aí com a teacher? Já fez aí com a teacher? Muito bem. Então, in the morning, in the afternoon, in the evening. Aqui nós temos parte do dia. E aí, teacher, quando eu tenho uma parte do dia, fica fácil para que eu possa memorizar. Então, olha só. In the morning, I work. In the afternoon, I study. And in the evening, I go home. Então, quando você for memorizar, traga ações do seu dia a dia, para que você lembre que é in the morning, in the afternoon, in the evening. Right? Ok. E aí, agora a gente vai para a mão do at. Quando a gente fala do at em inglês, a gente vai separar o primeiro dedo em três. Horário em inglês. Então, a gente vai memorizar com at twelve, at noon, at midnight. Repeat. At twelve, at noon, at midnight. E aí, acabou o dia, começou a noite. Então, vai ser at night. Repeat. At night. E por último, todas as celebrations. At Christmas, at carnival, at Halloween. Ok? Então, olha só a mãozinha do at. At, at, at. At twelve, at noon, at midnight. At night, at Christmas, carnival, holidays. E aí, você pode até dançar na hora do holidays. Olha só. At holidays. Muito bem. Ficou claro? Ficou tranquilo? Partes do dia? In the. E aqui, agora, eu tenho os meus que eu vou usar com at, nos meus outros três dedos aqui. Então, teacher, in the morning, in the afternoon, in the evening. At twelve, noon, midnight. At night, at Christmas, carnival, holidays. E aí, agora, teacher, a gente vai abrir os braços, porque a gente vai colocar o nosso tempo num longo espaço. Então, olha só. Long period of time. Nesse long period of time, a gente vai usar o in. In. A preposition, in. Então, a gente vai começar a falar in months, in years, in decades. Então, a gente começa a partir do mês, porque ele ficou um longo período de tempo. Então, in months. Repeat. In months. E aí, teacher, eu tenho que agora encurtar o meu tempo. Então, eu vou diminuir aqui e vou falar on, or, on the. Longo espaço de tempo, in. Curto espaço de tempo, on. Então, on the weekend, on days of the week. Então, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on the weekend. Right? Então, mais uma vez aqui para teacher. In months, in years, in decades. On days, on the weekend. E aí, a gente pode usar também as datas. On the seventh, on the seventeenth. Right? Então, como que a gente faz para a gente memorizar aqui no ID e no inglês 4 em 1 na palma da mão? Cantando. Como assim, teacher Nina? Pois então. In the, in the, in the, at, 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 in, on, on, the. Cantou aí com teacher? Mais uma vez. In the, in the, in the, at, 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 in, on, on, the. E agora você acelera com a teacher. In the morning, the afternoon, in the evening. At twelve, noon, midnight. At night, at Christmas, carnival, holidays. In months, on days. On the seventh. Ficou claro? Ficou tranquilo? Cantou com a teacher? Vamos cantar mais uma vez? Olha só. I go to school in the morning and leave it in the afternoon. Very nice. Good sentence, Victor. Very good. Por quê? É sempre importante quando você aprende alguma coisa, você traz para a sua realidade. Você traz para o que é real para você. Então, I go to school in the morning. I don't go to school in the morning. What about you? Então, você traz para a sua realidade. Então, volta cá para a teacher. Vamos lá? In the, in the, in the, at, 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 in, on, on, the. E não adianta só cantar, não. Tem que fazer a mímica com a teacher também. Tá certo? Olha, toda mímica que você tiver, lembre que você está usando o seu corpo. E o seu corpo é um aliado no seu aprendizado. Porque para onde você vai, você leva ele. Então, teacher, in the, in the, in the, at, 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 in, on, on, the. E agora, com as palavras. In the morning, in the afternoon, in the evening. At twelve, no midnight. At night, at Christmas, carnival holidays. In months, on days. On the weekend. E é claro que toda vez que nós temos uma teoria, toda vez que nós temos uma ideia do que a gente está estudando, nós vamos para a prática. Então, agora é o momento da gente praticar. Então, eu preciso agora de todos vocês interagindo aqui com o teacher no chat. Porque eu preciso saber se vocês aprenderam, se vocês estão usando corretamente. E eu quero os porquês. Sempre que você estiver aprendendo alguma coisa, lembre dos porquês. E aí, depois, você vai para o como. Tá certo? Então, teacher, olha só. Aqui a gente vai ter let's complete the sentence. Então, eu preciso que agora vocês completem as sentenças com a teacher. Alright? Eu vou colocar a teacher aqui pequenininha. Porque agora o objetivo é vocês lerem e vocês completarem. Alright? E lembrem dos porquês. Olha só. Sentence number one. Qual é a preposição correta que a gente vai usar nessa primeira sentença? Vai ser ainda, 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 vai ser at, at, vai ser in ou vai ser on or on the? Qual das preposições a gente vai usar com o carnival? Quem lembra? Coloca aqui no chat para a teacher a resposta. One, two. Alright. At. Boa, Alice. Very good. Ixi, teacher, como é errado? At, Alice, você está certíssima. Pera aí que eu corrijo rapidinho. I like to dance. Essa daí foi bad, teacher, ainda. O que será que eu fiz? Ai, meu Deus, não olhem. Não olhem as outras. At carnival. Tá vendo? É isso mesmo. A gente faz e a gente corrige. E aí, vamos em frente. Então, I like to dance. At carnival. Por que, teacher? Porque está aqui, ó, do... Muito bem. Isso aí. Very good. At. Boa, conça. Hello. Welcome. Tá vendo? Aqui. Tuesdays, I study morning. Quais vão ser as prepositions corretas para a gente completar essa frase? Prometo que agora está tudo certo. Então, quais vão ser as prepositions corretas para a gente completar? Tuesdays, I study... Vamos lá. Quero ver aqui as respostas no chat. Lembra que a teacher precisa dessa interação para eu saber o que está acontecendo aí. ver se a gente está memorizando, se a gente está praticando corretamente. Então, Tuesdays. Vai ser um longo espaço de tempo ou um curto espaço de tempo? Curto espaço de tempo. Muito bem. Então, vai ser... On. Isso, Nick. Muito bem. Então, on Tuesdays, I study in the morning. Muito bem. E vão colocando aí aonde vocês estão vendo, aonde vocês lembram das mãozinhas, tá certo? On Tuesdays, I study in the morning. Então, number three. My English class is... My English class is... E aí, você vai mostrar para a teacher. Aonde que eles estão aí? Mostra aí para a teacher. My English class is... Muito bem, gente. Todo mundo acertando isso aí. On Tuesdays, I study in the morning. Só que agora eu quero o number three. Nesse number three. My English class is... At 8 p.m. Muito bem. Porque é o horário. Então, at 8 p.m. E night. Vai ser qual night? At night também. Muito bem. Então, olha só. Do dedinho de cá. Então, in the, in the, at, at, at. In the morning, the afternoon, in the evening. E aqui? At 12, noon, midnight. At night, at Christmas, carnival, holidays. Good job. Isso, Inês. Muito bem, Consa. Very good. E o number four. There is café com ideias. Qual vai ser a preposição correta para afternoon? Quem vai lembrar para a teacher? There is café com ideias. Afternoon. In the... Ou vai ser in the afternoon? Qual vai ser a pronúncia correta? Muito bem. Vai ser in the afternoon. Por que teacher? Porque duas vogais juntas, o W virar D. Então, there is café com ideias in the afternoon. Great job. Muito bem. Isso. E o number five? Number five. Ah, essa daqui, ó. Puxei a sardinha para o meu lado. Então, para todo mundo aí saber que my birthday is... Qual vai ser a preposição correta quando a gente falar de february? Vai ser in the, in the, in the. Vai ser at, at, at. Vai ser in, vai ser on ou vai ser on the? My birthday is in February. Great job. Porque teacher é um long period of time. E a partir de month, a gente vai usar in. Isso aí. Very good. E a segunda, que é uma continuação desse number five. It is February 7th. It is February 7th. Então, vai ser on. Por que vai ser on? Porque nós encurtamos o espaço de tempo para o dia. Então, olha só. Essa é o que a gente chama de tricky question. De uma pegadinha. Por que teacher? Em inglês, o mês, ele vem antes da data. Então, o que que acontece? In February. Perfeito. Mas a partir do momento que eu falo do dia, eu encurtei a data. Eu encurtei o tempo. Então, on February 7th. Ok? Super pegadinha. Então, agora, eu quero que você diga aí para a teacher. When is your birthday? Quando é o seu aniversário aqui no chat? Use exatamente essa mesma estrutura. My birthday is só o mês. E depois eu quero. It is on o mês e a data. Coloca aí para a teacher que eu quero saber. Vamos lá? My birthday is in February. It is on February 7th. Então, esse é o meu exemplo. E o seu exemplo? Eu quero aqui o exemplo todinho aqui para a teacher. Vamos lá? My birthday is... E coloca o mês. Se vai colocar o mês, vai ser in. E se tiver somente a data? It is on o mês e a data. Coloca aí para a teacher. Ah, é muito importante a gente lembrar que datas em inglês é sempre no ordinal. Primeiro, segundo, terceiro, décimo, quinto, trigésimo, primeiro. Right? Mas a gente pode fazer uma aula somente para a gente falar sobre os cardinals e os ordinals. Tá certo? Olha só, Alice. Great job. My birthday is in November. It is on November 13th. Muito bem. Very good. Vamos lá. Quero mais exemplos aqui no chat. Lembra que a teacher falou lá no nosso Instagram que hoje a aula era super interativa. Preciso ver os exemplos de vocês. Coloca aqui para a teacher. Então, my birthday is in February. My birthday is on February 7th. Olha só. My birthday is in December. It is on December 7th. That's amazing, Inessa. Great job. Olha, teacher Wanda. It is in March on the 28th. Muito bem. Very good. Quem mais? Quero ver mais respostas aqui no nosso chat. My birthday is in... Coloca o mês. E on... Coloca a data. It is on... Esse é o meu, né? Eu vou falar aqui 300 vezes para todo mundo lembrar que my birthday is in February on 7th. All right. Então, quando a gente falar... Aqui são frases soltas. Agora, eu quero uma história, né? Então, nessa história... Olha, my birthday is in July. It is on July 18th. Boa, cunhada. Very nice. Essa cunhada está aproveitando todas as aulas. Ela está aprendendo super. Very nice. Então, já sabemos mais uma vez. In the end, in the, at, 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 in, on, on, dun. Quero todo mundo em casa repetindo as minicas. Vamos lá. In the end, in the, at, 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 in, on, on, dun. Mais uma vez. In the morning, afternoon, in the evening. At twelve, noon, midnight. At night, at Christmas, carnival holidays. In months, on days, on the weekend. E agora, a gente vai ter uma historinha para a gente lembrar. Por quê? Essa é a minha história. Você vai fazer a sua historinha, tá certo? E antes da gente começar... Uau! My birthday is on November. It is on November 21st. All right! Niki, vamos lembrar que o november, ele vai ser um long period of time. Então, a gente vai usar in. Great job! Muito importante a gente estar aqui participando. Isso aí. Vamos para a nossa história? Let's go to our story. Antes da gente começar a nossa story. List. Everybody, Monday. Repeat, Monday. Monday. É a segunda-feira. Get up early. Acordar cedo. Get up early. Aí a gente vai ter morning, que é pela manhã. Aí a gente tem make breakfast, que é o fazer o café da manhã. A gente tem family. Work. Trabalho. Work. Muito bem. Trabalhar. Give classes. De que será essa história que a gente está vendo hoje? Weekend, Saturday and Sunday. A gente vai falar também sobre o dia da semana. Night. E watch movies. Então, eu quero ver aqui com a gente essas imagens para que na historinha a gente use as imagens. Então, vamos lá? Monday. Get up early. Morning. Make breakfast. Family. Work. Give classes. Weekend. Night. And watch movies. Ok? Então, lembra que essa historinha é de teacher nina. Você também vai fazer a sua, tá certo? Então, o que a gente consegue agora usar as prepositions? Olha aqui com o teacher. Complete the story. I like to. Early. Então, qual vai ser a preposition que a gente vai usar com Monday? Ó, estou ouvindo aqui respostas aqui no meu ouvido. Quero ver aqui no chat. Vamos lá. On Monday, I like to. Era o que mesmo? Essa imagem aqui, teacher. Esqueceu agora. Get up early. Muito bem. Então, on Monday, I like to get up early. E aqui agora a gente tem, ó, morning. Qual vai ser a preposition de morning? Vai ser? In the morning. Muito bem. Então, in the morning, qual era essa daqui mesmo? Essa imagem? O que ela significa? Isso, consta. Muito bem. On Monday, I like to get up early. In the morning, I... Que ação é essa, teacher Nina? I make breakfast for my family. Muito bem. I make breakfast for my family. Very good. E aí, agora a gente vai ter afternoon. Qual vai ser a preposition para afternoon? Vocês já sabem. Ó, in the, in the, in the, at, 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 in, on, on, the. E aí, qual vai ser? Estou esperando. Cook, nessa. Pode ser também. Muito bem. Make breakfast. Isso aí. Very good. Então, ó, in the afternoon, I... O que era isso daqui? I... Que imagem representa essa daqui? Work a lot. Very good. I work a lot. And at night, I... Essa imagem daqui significava o quê, teacher? Significava não. Significa, né? Essa imagem daqui significa o quê? Give classes. Muito bem. Então, at night, I give classes. All right, in the... Muito bem. Gente, que participação maravilhosa. Thank you. That's amazing. E Saturday and Sunday pra gente também é? No final de semana. Como é que a gente diz no final de semana? On the weekend. Very good. Então, on Saturday and Sunday, on the weekend, I... Esse daqui foi o quê, teacher? O que que significou essa imagem? Watch movies with them. Quando a gente fala, I watch movies with them, esse them tá representando a minha family. Ok, guys? Então, ó, I watch movies with them. Repita aí com o teacher bem rapidinho. I watch movies with them. 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 É, sim mesmo, teacher. Praticamente não sai o them. Ok? What about you? Então, vamos ler mais uma vez aqui com a teacher. On Monday, I like to get up early. In the morning, I make breakfast for my family. In the afternoon, I work a lot. And at night, I give classes. On the weekend, I watch movies with them. What about you? Essa foi a historinha que o teacher Nina criou pra que eu memorize. In the, in the, in the, at, 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 in, on, on the. E aí eu quero ver agora a sua história pra você memorizar. Qual preposição correta você vai usar sempre quando te perguntarem when. Ou seja, quando. Right? E você vai trazer pra sua realidade. Alright? Então, agora é aquele momento onde a gente vai tirar aquela foto que você vai contar pra todo mundo aí que você está assistindo a live de teacher Nina aqui todas as segundas e quartas. Participando. Aprendendo. E ficando com o seu inglês cada vez mais perfect. Olha o momento da live. Olha o momento da foto. Cheese! Tira a foto. Posta lá no Instagram. Manda pra todo mundo saber que você está aprendendo inglês. E aproveita e convida as pessoas também pra virem aprender. Olha a foto. Ok? Tiraram foto? Postem. Avisem pra todo mundo. Porque essas aulas de segundo e quarto estão sendo muito importantes pra gente praticar o nosso English. Right? Então, teacher, quando a gente falar então da nossa story, aí a gente vai lembrar das prepositions. Então, quando você assiste TV. When do you watch TV? Eu assisto TV de tarde? I watch TV in the afternoon. Quando você trabalha? When do you work? I work in the morning, the afternoon, at night. Ok? Então, importante você fazer essas perguntas para você mesmo com o when. Right? Então, when do you watch TV? I watch TV on the weekends. When is your birthday? My birthday is in February. My birthday is on February 7th. Importantíssimo você levar para a sua realidade toda vez que você estiver aprendendo alguma coisa. Alright? Então, perguntas e respostas. Great story! Você gostou da story, dear Nessa? Very nice. Então, meus amores, todas as segundas e quartas estamos aqui ao vivo pra gente tirar dúvidas. Tenho certeza que agora você aprendeu preposition de uma vez por todas. Alright? Muito bem. Então, a gente se vê na segunda-feira que vem. Right? Tenho certeza. Ah, eu vou colocar aqui pra vocês porque a professora também fez a story bem rapidinha só com pra vocês lerem também. Tá certo? Então, olha só a minha velocidade. Eu quero vocês na mesma velocidade. E aí você vai voltar, porque eu sei que você vai assistir essa classe de novo, e você volta aqui pras imagens pra você memorizar essa story com as imagens. Alright? Mais uma vez. On Monday, I like to get up early. In the morning, I make breakfast for my family. In the afternoon, I work a lot. And at night, I give classes. On the weekend, I watch movies with them. What about you? Ok? Se não conseguir ouvir na mesma velocidade de que a tia Nina, não tem problema. Volta aqui de novo e repete, repete, repete. Right? Essas aulas no YouTube, elas são importantes pra que você faça exatamente isso. Pratique. Treine a sua velocidade com a sua tia Nina. Alright? Ok. Então, agora vocês estão liberadíssimos. Thank you very much. e quero ver aqui mais comentários. Deixe aqui a sua story pra eu saber de vocês qual foi a story que você usou pro seu dia a dia. Right? In the end, in the, at, 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 in, on, on, the. See you next class, guys. Eu amei estar aqui. Obrigada a todos pela participação e vamos continuar aprendendo inglês juntos. Bye!